E aí o Pudiaz, olha só o desempate, gol! Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão pra sair. É agora pra empatar, gol! Eles conseguem empatar o jogo! O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Anhelmena, gol! Com pressão, ataque. Pra fazer, gol! O goleiro erra, bola interceptada. Gol! Gol que é isso!